Música Meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova Estamos começando o nosso programa de hoje, a Escola da Fé Vamos fazer um programa diferente hoje, hoje teremos aqui uma entrevista Porque a Escola da Fé não é só doutrina, não é só teoria, é também coisa prática Então hoje eu trago aqui um trabalho muito interessante, trabalho sobre células Como eu já anunciei no programa anterior Células de evangelização, o que é isso? Um movimento muito importante na igreja, reconhecido pelo Vaticano Tem reconhecimento pontifício, e está espalhado no Brasil, espalhado no mundo Mas eu tenho a impressão que muita gente não conhece Muito bem, vamos começar rezando pedindo ao Senhor que nos dê uma noite cheia de bênção, cheia de graças Porque sem Ele nós não podemos fazer nada Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito Tudo será criado Renovareis a face da terra Oremos, ó Deus Que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazem que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozamos sempre da sua consolação Por Cristo nosso Senhor Amém Pedindo a Virgem Maria que interceda por nós Ela que é a nossa mãe A mãe da igreja A mãe de Cristo A mãe de cada um de nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glorioso São José Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Quero cumprimentar os amigos Que estão aqui presentes No nosso estúdio Santa Clara Temos amigos de Cachoeira Paulista Está ali o Rafael Vocês são bem-vindo Assis São Paulo Ok São Bernardo do Campo São Paulo Também São José dos Campos Estão acompanhando Os nossos convidados Que daqui a pouco Eu vou apresentar E Alguém lá do Ceará De Russas Estamos aí É uma alegria Receber vocês aqui Aqui na Canção Nova E aqui também Na nossa Escola da Fé E eu quero apresentar Então o nosso convidado de hoje Está aqui Fernando Limeira Fernando Uma alegria Receber aqui Na Canção Nova Recebê-los aqui Nesse nosso programa Uma conversa muito importante Podem ter certeza Vamos conversar sobre Células de Evangelização Um evento muito organizado No Brasil Que eu tenho a alegria De trazer aqui Fiquei conhecendo Esse movimento Esse trabalho Em São José dos Campos Com o padre Luiz Fernando Que é o Quem trouxe Vamos dizer assim Lá da Itália Para Aqui São José Ou de outro lugar do Brasil Para São José E onde Existem muitas Células de Evangelização Em São José Vamos conversar Sobre isso Antes eu quero só Dar alguns recados Aqui Que fazem parte Do programa Primeiro quero mostrar Este lançamento Do padre João Do monseu Jonas da Bíblia Preparai o caminho Do Senhor Exatamente no advento O padre Jonas lança aqui Este livro Colocando exatamente isso Vamos nos preparar Para receber O Senhor Que está chegando Não adianta Jesus chegar E não encontrar A gente Preparado O senhor fala aqui Dos leigos santos O batismo do Espírito Santo A escolha especial De Deus Enfim Tudo aquilo que é preciso Para que a gente Tenha Esse encontro Com Cristo Na sua primeira vinda Preparando para a segunda A igreja sempre junta As duas vindas A primeira com a segunda Na primeira o Cristo Veio Na humildade Na misericórdia Trazendo a salvação Na segunda vinda Ele virá glorioso Aí virá para julgar Os vivos e os mortos Então Nesse tempo Da primeira vinda A segunda vinda São os últimos tempos O tempo da igreja O tempo do Espírito Santo O tempo Da salvação Santo Agostinho Se converteu Lendo A gota d'água Da conversão dele Aquele trecho Lá do Evangelho O texto de São Paulo Carta aos Romanos Capítulo 13 Onde São Paulo Coloca lá A noite já vai avançada O dia já vai raiar Deixemos as obras Das trevas E abracemos As obras Da luz Santo Agostinho Quando leu aquilo Foi realmente Um ponto decisivo Para a conversão dele Muito bem É isso que Mons. Jonas Mostra aqui Nesse livro E eu quero Também colocar para você Esse trabalho Que a Canção Nova Está fazendo Para nós fecharmos A campanha De O projeto Daí Minha Alma Neste mês Quem acompanha A Canção Nova Sabe que todo mês Há um projeto Chamado Daí Minha Alma Para Cobrir as despesas Da Canção Nova A Canção Nova Não tem propaganda Não tem comerciais É só você Que acompanha A televisão A rádio A internet Ele te ajuda Então como É dificílimo Chegar no 100% Da campanha Neste mês de dezembro Há essa promoção Você está vendo aqui Uma expressão De amor Você está vendo aqui A Luzia Santiago Porque a pessoa Que contribui Com 25 reais Nesse boleto Ela recebe Cinco palestras Cinco pregações Uma delas Da Luzia Santiago Né Aí você vai receber As instruções Entra lá no Canção Nova Play Baixa Essas palestras todas Né Com uma senha Que você vai receber E você então Assiste Essas palestras É uma oportunidade Que você tem De crescer Na sua Formação E ajudar Um projeto De evangelização Né Um projeto Que a Canção Nova Hoje atinge O mundo inteiro Né Todos esses programas Que vocês veem Né As mistas As pregações Tudo isto É fruto Desse trabalho De evangelização Muito bem É Vamos agora então Começar A nossa conversa Aqui com O Fernando Ô Fernando Em primeiro lugar Eu queria que você Se apresentasse Quem é você Sei que você é casado Tem filhos Sua família está aí Nós vamos gostar Daqui a pouco Então conte para nós Um pouco Em primeiro lugar Boa noite Boa noite professor Filipe Boa noite Aos nossos irmãos Que nos assistem A TV Canção Nova É Sou casado Né Como foi apresentado Meu nome é Fernando Sou casado com a Daniela Há 16 anos Tenho dois filhos O Matheus O Rafael Tenho um trabalho Na igreja Trabalho de células Já há bastante tempo Já há praticamente 14 anos A gente está envolvido com isso Moro lá em São José dos Campos Frequento a paróquia Espírito Santo Onde a gente desenvolve esse trabalho Tenho uma caminhada aí Alguns anos Na renovação carismática E Estamos aí Para hoje Uma alegria muito grande Partilhar um pouco Dessa experiência Trazer Para o Brasil Um pouco dessa Dessa experiência De células Sabemos que Sabemos que a audiência Desse programa É muito grande Eu acho que Esse assunto é interessante Vai despertar O interesse De muitas pessoas De muitas paróquias De muitos paróquios A respeito disso Agora Fernando O mais interessante Para mim É que você É uma pessoa leiga Trabalha lá na Embraer Não é isso? Trabalho na Embraer Trabalha um genro meu também O Rafael Um abraço aí para o Rafael Tem um filho Que trabalhou lá há muito tempo O Lucas Agora o Lucas Preferiu abrir o negócio dele Em Lorena Eu acho muito bonito É isso Alguém que está no mundo Do trabalho No mundo leigo Mas tem um papel decisivo O Fernando aqui Ele com a sua esposa A Daniela que está aí Com as crianças São consultores Da agência Católicos em Céu Existe um trabalho De coordenação De supervisão Nesse trabalho Que é muito grande Isto é que é muito importante Na igreja O leigo Engajado O leigo que Tem uma atividade Na igreja Ele é responsável Pelo reino de Deus O Papa João Paulo II Dizia assim Quem é que vai desfrutar Do reino de Deus? É aquele que é juda A construir o reino de Deus Quem é que Desfruta de uma festa É aquele que prepara a festa Ajuda a preparar Aí vai para a festa com gosto Mas o Fernando Eu quero ler algumas coisas aqui Para situar o nosso problema Primeiro que A agência de Católicos de Células Tem um site Eu já quero dar o site aqui Quem quiser ter mais informações Depois tem uma revista também aqui Que nós vamos mostrar com calma O site é www.catolicosemcelulas.com.br Anote aí Faste de guardar Católicos em Células No plural .com.br Aí você vai poder Ver muita coisa Bem O Fernando E a sua esposa Daniela Que está aqui conosco No auditório São consultores Como já falei Da Agência Católica de Células Que é uma associação Criada em 2007 Em conjunto Com a comunidade Fanuel De Santo André Em São Paulo Exatamente para estruturar O trabalho de células No Brasil Fernando Explica isso Como começou Essa associação Criada em 2007 Bom Primeiro Pegando o gancho Já que o senhor falou Da Embraer Deixa eu mandar um abraço Para o pessoal Que trabalha comigo lá Que está nos assistindo Pediu lá Manda um oi lá Você faz o que na Embraer? Porque a Embraer Tem quantos funcionários Em São José dos Campos Eu acho que em São José dos Campos A gente está hoje Contando os sites Nós temos três sites ali Faria Lima A Júnior de Mello E Elebe Algo em torno De 15 mil funcionários 15 mil funcionários E eu trabalho É quase igual A população De muitas cidades De muitas cidades Contando terceiros Que passam por ali A gente tem uma população Quando eu passei Por A Júnior de Mello Eu vi uma quantidade de ônibus Eu pensei que fosse Uma fábrica de ônibus Não era Os ônibus que iam pegar Os funcionários da Embraer Para levar para casa Exatamente Então ali eu trabalho Na área de suprimentos Eu tenho Toda a minha carreira profissional Foi direcionada Nessa parte de suprimentos Compras, né Contratos Com fornecedores E E é uma área gigantesca Porque você É uma montadora de aviões Exato Eu compro muito Eu me lembro que o O Lucas meu Viajava muito para os Estados Unidos Para o Austin House Para a GE Comprar Apesar condicionados Turbinas Exato Exatamente A gente tem A cadeia de suprimentos Da aviação Ela é praticamente toda No hemisfério norte Estados Unidos Principalmente E Europa Então A gente tem A grande maioria Dos nossos fornecedores São fornecedores Internacionais São fornecedores de fora Ô Fernando E dá tempo De mexer com células De evangelização Tem que dar, né Professor Tem que dar Tem que conciliar O equilíbrio Entre a vida Profissional Que exige uma dedicação E dá mesmo A vida familiar As vezes as crianças Cobram também Querem atenção Tem todo o direito E tem também A vida espiritual Que é tão importante Quanto Então a gente tem que Buscar esse equilíbrio Trabalhar e atender Todas essas Essas áreas Da nossa vida Mas dá para trabalhar Assim Dá para trabalhar Bastante Fernando Então Vamos dar partido O que é Uma célula de evangelização Depois nós vamos Desdobrar a parte Mais burocrática Onde é que começou O reconhecimento Pontifício O que é Uma célula De evangelização Então Uma célula De evangelização Muitas pessoas Dizem assim É um pequeno grupo Que se reúne nas casas Eu diria que Essa é uma definição Bastante genérica E bastante limitada Eu diria que até pobre Na verdade Eu gosto muito De uma definição Que nos foi dada Por um bispo Lá de Castanhal No Pará Dom Carlos Verzelete Que esteve participando De um dos congressos Nossos Onde ele disse assim Que a célula É uma nova forma De ser igreja Eu acho que é bem Isso mesmo Realmente é um pequeno Grupo Que se reúne Nas casas Semanalmente Para orar Para ler o evangelho Para partilhar Mas É muito mais Do que isso É ser igreja Em toda A sua amplitude Em tudo aquilo Que consiste Ser uma igreja Partilhar Partilhar da vida Partilhar Não só Dos bens materiais Mas do seu tempo Das preocupações Das alegrias Então a célula Acaba tornando-se Uma extensão Da sua família Uma extensão Da sua casa Então é um grupo Sim Se reúne nas casas Não se reúne na igreja Isso é uma coisa Diferente também Porque hoje É muito difícil Você abrir a porta Da sua casa Para alguém Hoje nós vivemos Num mundo Que ele é Ele é individualista Eu tenho medo Eu tenho receio Eu tenho Eu não quero Receber pessoas Na minha casa Então a célula É um convite Para você Abrir a porta Da sua casa Para que as pessoas Venham Sentem Orem juntos Partilhem Falem dos seus problemas Falem dos seus problemas Falem das suas alegrias E isso é ser igreja A célula Ela tem uma fundamentação bíblica Que é muito importante Que está lá em Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Versículos de 43 a 47 Na tradução da Ave Maria Ela diz assim A virtude dos primeiros cristãos E lá a gente vê que Voltar ao início do cristianismo As células É esse retorno A essa essência Do cristianismo Lá dos primeiros cristãos Ô Fernando É Quantas pessoas tem numa célula? Até o máximo? Tem sim Uma célula Ela pode ter até Doze pessoas E essas pessoas São solteiras Casadas Jovens Podem ser Em todos os estados De vida Na paróquia Espírito Santo Nós temos As células Por redes Ou por estados de vida Então nós temos Células De casais Então Aí nesse caso São seis casais No máximo Doze pessoas Temos células De jovens Temos células Juvenis Que são aqueles Jovens Adolescentes ainda Numa idade Entre 13 E 18 anos Temos células De mulheres Temos células Mistas Que são Casados E solteiros Temos células De crianças Aqueles que estão aí Em idade de catequese 8, 9, 10 anos Então a gente Tem todos esses Estados de vida Organizados Em uma célula Então a A célula Ela é São Grupos homogêneos E talvez você possa me perguntar Mas por quê? Porque essa homogeneidade Do grupo Facilita a partilha Facilita essa Identificação O mais importante Numa célula Não é só chegar ali E fazer uma oração Mas é Identificar-se com o outro Ter a liberdade Criar um vínculo De amizade Então quando você tem pessoas No mesmo estado de vida Casais Com filhos Mais ou menos Na mesma idade Ou jovens Em idades aproximadas Que estão buscando As mesmas coisas Isso são coisas em comum Que acabam aproximando As pessoas do grupo As células se reúnem Assim uma vez por semana Como é que é? A célula se reúne Quais são as atividades De uma célula? A principal atividade Da célula É a reunião semanal Que tem Que acontece nas casas Com uma duração De uma hora Uma hora e meia No máximo E durante essa Uma hora Uma hora e meia Cada célula Tem um líder O líder É responsável Por conduzir Esse encontro E ali ele segue Um roteiro Onde ele tem Um momento de oração Tem um momento De adoração De exaltação Tem um momento Onde é colocada A palavra Todas as células Naquela semana Meditam a mesma palavra É um roteiro Então há um script Para ser seguido Há um script Há um script Sobre o qual A gente é muito Muito rígido Que seja seguido Que seja obedecido Então hoje O nosso pároco O padre Luiz Fernando Ou o nosso secretário De células lá O Cristóvão Ele prepara um roteiro Nesse roteiro Tem uma palavra Um trecho do evangelho Isso é preparado Para cada semana Para cada semana E todas as células Seguem Todas as células Recebem isso Numa semana antes Para que ele possa Preparar Então o líder Ele recebe Ou pelo e-mail Ou ele retira Lá na secretaria Ou ele pega No site da paróquia Esse roteiro Ele vai ler a palavra E junto com essa palavra Vai ter uma meditação Então explicando O contexto Daquela palavra E todas as células Então meditam Em cima daquela palavra Com aquele direcionamento Naquela semana E essa sequência De estudos De meditação Tem uma sequência Assim doutrinária Tal Ou segue Por exemplo A liturgia Do ano Como é que é Não É óbvio que A liturgia Ela acaba Influenciando Um tempo pascal Um tempo quaresmal Tem temas Mais voltados Para misericórdia Para conversão Um tempo pascal Mais voltado Para esse tempo De Natal De advento Preparado Voltado para Essa espera Mas ela não segue A liturgia Da igreja Ou ela não tem Temas Entendi Não é Não é um trabalho Engessado Não Ela vai muito mais Do sentimento Do próprio paroco Em entender A necessidade Da sua paróquia Da sua comunidade E abordar Aqueles temas Então levar A comunidade A meditar Sobre aqueles temas Então não é algo Assim Bem Como é que então Que nasceu tudo isso O Fernando Desde lá Das origens Onde é que começou Esse trabalho Então Os primeiros Registros Que nós temos De célula No mundo São lá De Milão Na paróquia De Santo Eustorgio Na Itália Paróquia de Ossésio De Milão Na Itália Paróquia de Santo Eustorgio Cujo paroco Dom Pide É ainda Dom Pide Perini O Pide começou As primeiras células Em Milão Em 1984 E ali ele Foi crescendo Foi se organizando E o trabalho Foi se expandindo Dali nós tivemos Experiências de células Nos Estados Unidos No Canadá Na França Aqui na América do Sul Na Colômbia Mas no Brasil Esse trabalho Os registros Que nós temos Os primeiros Relatos São da paróquia Espírito Santo Da nossa paróquia Iniciados Pelo padre Luiz Fernando Na verdade Padre Luiz Fernando Quando ainda estava No seminário Ele recebeu Algumas Algumas revistas E essas revistas Tinham uma série De reportagens A respeito Desse trabalho De células E aí ele leu Achou muito interessante Ele ainda Seminarista Com certeza Como seminarista Cheio de planos Para quando Se tornasse sacerdote E ele guardou Aquele material Guardou aquela revista E acima de tudo Guardou isso Como um sonho No coração dele Depois Padre Luiz Fernando Se ordenou Teve como vigar Em algumas paróquias Depois foi para A paróquia de Santa Branca Na nossa diocese Ali ele tentou Começar O trabalho Baseado apenas Naquilo que ele tinha Lido na revista Montou algumas células Deu alguns passos E tal Mas A coisa Não deslanchou Não foi para frente Acho que ainda ali Talvez não fosse o momento Ele também era um sacerdote Novo ainda Uma paróquia Então Aquilo começou Mas Até que durou um tempo As células aconteceram Mas Não foi muito para frente Depois disso Padre Luiz Fernando Foi Transferido Para A paróquia Espírito Santo No ano de 2001 Final de 2001 Para 2002 Ele começou lá Em janeiro de 2002 E ali O Espírito Santo Suscitou nele Novamente Esse sonho Das células Padre Luiz Fernando Até conta que Nosso bispo Na época Dom Nelson Falou para ele Agora Nessa paróquia Talvez seja o momento De você retomar Esse sonho Das células E Eu acho que Quando a palavra Vem de um bispo Ela tem um peso Então Ele Repenso Começou a sonhar Novamente E No ano de 2004 Ele lançou Esse Esse desafio Para a paróquia Que chamava Um plano de evangelização Que era paróquia Articulada Em células de evangelização A sigla era PASSE Então ele apresentou Para o CPP Dizendo que ali Ele Ia lançar Um plano de evangelização Baseado Em pequenos grupos Então a partir de De 2004 Começam As primeiras células Começou com uma célula Conduzida pelo Padre Luiz Fernando Depois ela foi multiplicando Foi aumentando Porque uma característica Fundamental De uma célula E é exatamente por isso Que ela chama célula Porque é uma analogia A célula do corpo humano Que ela nasce Cresce Amadurece E se multiplica Então começou com uma célula Depois ela se multiplicou As pessoas foram formadas Entenderam a ideia Estávamos lá Essa célula se multiplicou E aí foi acontecendo O processo de multiplicação Hoje Nós temos 300 Em torno de 300 350 células Na nossa paróquia Na paróquia Na nossa paróquia 350 Exatamente E vocês coordenam Todas Vocês acompanham Todas elas Essas células Elas são organizadas Como eu falei Em redes Então tem redes de mulheres Redes de casais Rede jovem Rede juvenil Rede mista Cada uma tem um coordenador Então tem uma estrutura De coordenação Coordenador das redes Que está ali Cada coordenador De rede Junto com o padre Luiz Fernando Ele forma um núcleo De coordenação E dentro das redes Tem uma segmentação Que são os supervisores Então tem o líder Cada célula tem o seu líder E cada grupo De 3 a 5 células Tem um supervisor Que é um líder Que faz Coordena esses trabalhos Que dá orientação E esse supervisor Está em contato Com o coordenador Da rede Então tem toda uma estrutura Por trás Para que Seja viável Acontecer Porque realmente É um número grande De pessoas Então por exemplo Eu vejo aqui Na apresentação Sua aqui Está escrito o seguinte Que vocês são consultores Da agência católica Em células O que quer dizer É o trabalho de vocês Exato Então Em 2004 Nós lançamos o trabalho Na paróquia Em 2006 Nós conhecemos O Sandro Fotabene E o César Que são Fundador e cofundador Da comunidade Fanuel Aqui de Santo André Que também Receberam Tiveram essa moção De Refundar A comunidade deles Numa comunidade em células Eles já tinham Uma comunidade de vida Uma comunidade Originária de um grupo De oração E em oração Eles começaram A sentir Essa questão De mudar De reorganizar De refundar A comunidade E essa questão Das células Eles descobriram Inclusive Eles tiveram Num retiro Aqui na Canção Nova No ano de 2006 Conheceram Um padre francês Que tinha Esse trabalho De células Lá na França E eles Entenderam Que ali Era o direcionamento Que o Espírito Santo Dava para eles Quando eles Estiveram aqui na Canção Nova Eles aproveitaram Ouviram falar Que a paróquia Espírito Santo Também tinha células Deram uma passadinha Na paróquia Espírito Santo E ali começou Uma parceria Muito bacana Fruto mesmo Do Espírito Santo Que foi Paróquia Espírito Santo E comunidade Fanuel Juntas Para Trabalhar as células E aí Essa união Resultou Numa organização Um pouco maior Que foi a Agência Católicos em Células Que é o que nós temos hoje Bom Fernando Nós precisamos fazer O nosso primeiro intervalo Mas Tudo que você Achar importante Explicar Para que de repente As pessoas que estejam Nos acompanhando Vendo Ah Puxa Isso é bonito Eu gostaria de Ter isso aqui Na minha paróquia E tal Tudo que for interessante Para as pessoas Entenderem isso E quem sabe Quem tiver interesse De começar um trabalho desse Posso então fazer E eu já percebi Que há aí Uma Uma interface Da renovação carismática Com as células Isso é muito interessante Então Vamos desdobrar isso aí Um pouco mais à frente Vamos ao nosso intervalo Que é bastante rápido E daqui a pouco A gente volta Para continuar Essa conversa Muito bem Estamos de volta Com a nossa Escola da Fé Conversando hoje Com o Fernando Limeiro O Fernando trabalha Com as células De evangelização Em São José dos Campos Que tem cerca de 350 células É uma coisa realmente Amadurecida E eu quero aqui Depois mostrar Inclusive Um livro Do padre Luiz Fernando E outras pessoas Sobre as células Quero mostrar também As revistas Só que antes aqui Eu quero só fazer Um comunicado A Canção Nova Vai fazer um acampamento Aqui de oração Para as famílias Esse tipo de acampamento É muito esperado Dia 6 a 8 de janeiro Pegando aí as férias Aí já passaram as festas 6 a 8 de janeiro Um final de semana Sobre as famílias O tema é Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Vai estar aqui O padre Christian Shankar Que é excelente pregador Quem já acompanha A Canção Nova Já o conhece Vai estar pregando O Dunga E a sua esposa A Neia E outras pessoas Então quem quiser Ter informações Pelo site Eventos Ponto Canção Nova Ponto com Ou pelo telefone 12 31 86 2600 Então repetindo 6 a 8 de janeiro Aqui na Canção Nova Acampamento de oração Para as famílias Ok Muito bem Eu quero aqui Aproveitar para mostrar Então o livro Esse livro Esse livro básico Aqui do padre Luiz Fernando Do Sandro Fattobene E o César Machado Tem aqui inclusive A fotografia do padre Luiz Fernando Para quem não conhece Pedi para o câmera Mostrar aqui E os colaboradores dele também O Sandro É o coordenador Da comunidade Fanuel Em Santo André Isso Sandro Junto com o nome João César São fundadores Da comunidade Fanuel Hoje a sede Em Santo André Eles tem casas De missão Em Campo Grande E em Botucatu também E vocês tem uma comunidade Também em São José dos Campos Que é a comunidade Discipular Isso Nós temos uma comunidade Também Fruto desse trabalho De células Fundada pelo padre Luiz Fernando Que é a comunidade Discipular Então as células Acabam formando Uma grande comunidade Você estava falando Que isso tem tudo a ver Com o documento de Aparecida Exatamente O documento de Aparecida Dos bispos A reunião que houve Com os bispos Aqui em 2008 Com o Papa Bento XVI Foi um Que dali surgiu Aquela Aquela ideia Extraordinária De paróquia Comunidade De comunidades É mais ou menos O que está acontecendo Com as células É isso? Exatamente Professor Felipe As células A gente Como eu disse Nós começamos E nós não tínhamos Muita orientação Era muito na fé Na oração Principalmente E deixando o Espírito Santo Conduzir Mas nós buscávamos Sinais De que aquele era o caminho Pedimos que o Senhor Nos mostrasse Inclusive A gente comentava aqui Que a origem Desse trabalho De células Ele foi profetizado Pelo padre Jonas Quando o padre Luiz Fernando Chegou Na paróquia Espírito Santo No ano de 2002 Nós tivemos ali A festa de Pentecostes Nós tivemos A novena De Pentecostes E no encerramento Da novena Nós fizemos uma vigília Com uma missa Celebrada Pelo padre Jonas Isso lá Em 2002 Fizemos uma missa Campal No estacionamento Em 2002 2002 2002 Então já temos aí 14 anos Exatamente Então ali Naquela missa Nós tivemos um momento Muito forte De oração No nosso momento Do glória Do hino de louvor Ali da liturgia E toda aquela comunidade Orando em línguas Aquela comunidade Louvando a Deus E Fez-se um silêncio Como é Normal E aí o padre Jonas Após esse silêncio Proclamou Disse o seguinte Paróquia Espírito Santo Você será O celeiro De uma nova Evangelização Que vai se irradiar Para o Brasil E para o mundo Então isso Naquele momento Caiu Forte no nosso coração Mas Nós fizemos como Maria Guardamos Do coração Porque não tínhamos ainda Essa visão das células Isso não tinha sido Apresentado para nós Isso só começou A ser Pensado Um ano depois Em 2003 E foi lançado em 2004 Mas hoje 14 anos depois Praticamente 12 anos depois A gente olha Para trás E vê essa profecia E vê uma paróquia Com 350 células Hoje nós temos Mais de 50 paróquias E comunidades Articuladas em células No Brasil A gente vê o cumprimento A realização Dessa profecia Do padre Jonas Então eram sinais Que iam mostrando Para nós Que o caminho Era aquele E Então nós começamos Em 2007 Essa parceria Com a comunidade Fanuel Organizamos a agência Católicos em células Fruto dessa organização Foi esse livro Escrito pelo Padre Luiz Fernando Pelo Sandro E pelo César Mais assim Para divulgar A gente Não tinha nem muito recurso Não sabia nem como escrever Um livro Mas fomos lá e fizemos Com o intuito De divulgar o trabalho E Continuamos com as células Já algumas pessoas Perguntavam o que era Mas Em 2008 Nós tivemos Um encontro aqui Na conferência Geral do Episcopado Latino-Americano E do Caribe A quinta conferência Aqui em Aparecida E o fruto O resultado Dessa conferência Foi Esse documento De Aparecida E a partir dali Ele começou A tornar-se Mais popular Dentro da nossa igreja A expressão Paróquia Comunidade de comunidades Porque Aparecida Fala muito disso E Aparecida Fala Desse retorno Às origens Dos primeiros cristãos Aparecida Fala Dessa necessidade Da igreja Sair Do templo E ir até as casas Então isso Para nós Foi um balizador E foi assim Uma confirmação Olha O caminho é esse Vamos Vamos continuar Nessa direção Então E Algum tempo Depois Nós descobrimos Eu particularmente Fiquei sabendo Que o O redator Principal O redator Deste documento De Aparecida Foi o cardeal Bergoglio Que hoje Nosso Papa Então Foi interessante Porque Quando houve O reconhecimento Pontifício E o Dom Pide Foi Até Teve Teve uma audiência Perguntou Perguntou Para o Dom Pide Você conhece O documento De Aparecida Porque Ele Pela explicação Do Dom Pide Ele enxergou A célula Dentro do documento De Aparecida Então ele Recomendou até A Dom Pide Que procurasse Que lesse esse documento Então Foi um O documento De Aparecida Foi um Balizador Depois disso Tiveram outros Evangelii Gaudium Primeiro Documento Escrito Pelo Papa Francisco Que fala Da alegria Do Evangelho E também fala Dos primeiros Cristãos Do leigo Engajado De ir Até as casas Mais uma vez Então é um Outro Sinal É um outro Balizador Para nós Que nos mostra Que o caminho Das células É esse caminho Que o senhor Está trilhando mesmo Realmente que nós Estamos no caminho certo E Depois tiveram Tivemos O documento Da CNBB Também Documento Número 100 Que fala Paróquia Comunidade De comunidades E diz assim O subtítulo Desse documento É uma nova paróquia Então A célula É exatamente Uma nova paróquia Uma nova forma De ser paróquia Toda articulada Em pequenos grupos Que nascem E crescem O Fernando Então é muito Importante Que o paróquio Queira assumir Um trabalho Desse tipo Porque para que Haja paróquia Comunidade De comunidades O responsável Pela paróquia É o paróquio Então No caso Do padre Luiz Fernando Que conheço muito bem Um homem dinâmico Inclusive tem Várias frentes De trabalho Trabalha com os empresários Trabalha com Crianças Com jovens Tem assistência social Me parece Então Que uma peça Chave É o paróquio O paróquio Querer Que a coisa Caminhe Exatamente A criação Da agência Ela veio Para atender Essa demanda Que começou a surgir Das pessoas Que iam até A paróquia Espírito Santo Ou ia até A comunidade Fanuel Dizendo assim Eu quero Iniciar Um trabalho De célula Na minha paróquia Precisamos organizar isso Precisamos ter material E precisamos fazer isso De forma organizada Por isso surgiram os consultores Que são pessoas Formadas Treinadas Para irem Numa paróquia E ajudarem Essa paróquia A começar o trabalho De células Então Tem um grupo De consultores Para que eles falem A mesma língua Para que eles Fiquem o mesmo roteiro Para que eles Tenham o mesmo padrão De trabalho E possam Realizar esse trabalho Numa paróquia Então Os padres Começam a procurar Os leigos Começam a procurar Quando eles Nos procuram E é muito interessante Essa realidade Que geralmente É um leigo Que entra em contato Ou com a paróquia Espírito Santo Ou com o escritório Católico em células Falando Ah, eu quero Uma célula Na minha paróquia Eu tive aí Conheci Ou eu vi E como que eu faço E a primeira pergunta é Você já falou Com o seu paroco Ah, eu não falei ainda Então Volta lá Volta lá Explica para o seu paroco Fala porque você gostou Porque você acha Isso interessante E vem Com o seu paroco Falar conosco Então O engajamento Do paroco É primordial Para que esse trabalho Aconteça Não dá para começar Uma paróquia Articulada em células Se não houver Esse engajamento Total Do paroco Então eles vêm Nos procuram E falam Olha, volta lá E fala com o seu paroco Não dá para começar Se o paroco Se o paroco Falar assim Olha, pode fazer Eu não sou contra Eu não sou a favor Já não é o ideal Não é o que a gente busca Então, olha É melhor que você Não comece ainda Tenta convencer o seu paroco Para que ele abrace a ideia Porque apesar de ser um trabalho De leigos A direção É da igreja É da igreja Não dá para desviar Se não você perde Perde a direção Então o paroco É fundamental E uma curiosidade Comparando esse trabalho Com a Itália Na Itália é diferente No Brasil Os leigos Vêm até nós Os leigos nos procuram E a gente manda de volta Para falar com o paroco Em Milão Os parocos procuram Porque na Europa De maneira geral As igrejas estão acabando As paróquias estão acabando É E os parocos Estão preocupadíssimos Buscam desesperadamente Uma solução Padres e bispos europeus Estão altamente preocupados Estão assim Atrás de uma solução Para conter essa evasão De fiéis Então são parocos São padres São bispos Que vão a Milão Buscar material Querer saber Para fazer Ao contrário do Brasil No Brasil É um Predominantemente O leigo Que dá O pontapé inicial Então tem essa diferença O Fernando Eu queria fazer aqui Uma outra reflexão Com você Eu como você também Estou na renovação Carismática católica Há muitos anos Eu comecei com o Padre Jonas Em 1974 Acho que eu não tinha nascido ainda São 42 anos Agora o que Nós notamos Com a renovação Carismática católica É um belíssimo Movimento Suscitado pelo Espírito Santo Ninguém tem dúvida disso Foi uma renovação Extraordinária Da igreja Dos leigos Mas acontece Em muitos lugares Que a renovação Sofre um esfriamento Porque formam-se os grupos Uma relação Com a paróquia Com a paróquia Com os lugares Então eu O que mais me chamou Atenção nisso tudo E daí O convite que eu fiz Para vocês virem aqui É que eu percebo Que essas células O Espírito Santo Suscita exatamente Para Como que Sedimentar O trabalho Da renovação Carismática católica Estou certo Sim Está muito certo Eu Particularmente Eu tenho uma visão Muito Clara A respeito disso Mas é uma visão Muito particular Minha Não é uma visão Do trabalho De células Não é uma visão Do Padre Luiz Fernando Eu vejo a renovação Carismática católica Como Uma graça Uma bênção Do Espírito Santo Na nossa igreja Isso é inquestionável Que veio A partir Do Vaticano II A partir Do momento Que a igreja falou Vamos mudar A partir Do momento Que João XXIII Falou assim Vamos abrir As janelas Da igreja Para entrar Um novo ar E veio O Conselho Vaticano II Logo após O Conselho Vaticano II A gente tem Os primeiros registros Da renovação Carismática católica Lá nos Estados Unidos Na Universidade De Duquesne Fruto de um encontro De jovens Do movimento De cursílios E Então o Espírito Santo Vem suscitando Essa renovação Na igreja A partir Dessa abertura Que a própria igreja Pediu A igreja A igreja aclamou Essa mudança O Espírito Santo Veio Sendo derramado Sobre a igreja De uma maneira De maneira abundante E trazendo muitos frutos E eu vejo as células Como uma Sequência natural Um complemento Um complemento Desse trabalho Sem dúvida Porque A renovação Ela não O grupo de oração Em si A renovação Não cabe somente Dentro do grupo de oração Apesar de muitos As pessoas Quererem O grande fruto Da renovação Do evangelho São as comunidades Toda essa renovação Da igreja E essas comunidades Que surgem A partir dessa Vivência do Espírito Santo Dessa experiência Do Espírito Santo Que suscita Esse amor Pela igreja Essa vivência Da Eucaristia Só que O grupo de oração Eu diria Até Ele é pequeno Ele não consegue Conter toda essa Grandiosidade Que o Espírito Santo Tem para Renovar dentro Da igreja Então a célula Ela vem Dando continuidade O trabalho Do Espírito Santo Não acaba ali Em grupos de oração Mas ele continua Eu participei De grupos de oração Onde conheci a Daniela Exatamente O que eu vejo As células Elas continuam O trabalho No grupo de oração A pessoa pode se Encontrar no grupo de oração Se alimentar na oração E ela vai Na célula Ter uma formação Que muitas vezes No grupo de oração Não dá tempo de você dar Porque o grupo é grande Eu participei Eu conheci a Daniela Minha esposa Num grupo de oração Lá na Catedral de São Dimas Grupo de oração Nossa Senhora de Fátima Lá nós namoramos Noivamos Casamos E coordenamos esse grupo E a gente vivia Uma coisa Que é comum ainda hoje Isso lá 16 anos atrás Que é comum ainda hoje O grupo ele oscilava Então a gente fazia Um retiro de carnaval Enchia o grupo O retiro tinha bastante gente Aí enchia o grupo Aí os grupos Seguintes ao retiro Eles eram cheios Depois o grupo Começava a esvaziar Aí a gente fazia Um novo retiro Enchia o grupo de novo Um retiro de conversão Então a gente vivia De retiro em retiro E oscilava Porque as pessoas chegavam Com sede Frutos daquela Experiência No retiro Mas não tinha continuidade Então elas iam embora E as pessoas iam embora E ninguém notava Que elas tinham ido embora Agora a célula Segura a pessoa Porque são 12 pessoas As pessoas podem Mas por que só 12 Porque 12 Se faltam você sente Num grupo de 50 Você não sente Quem faltou Num grupo de 50 pessoas Olha, faltou Mas quem Às vezes a pessoa Eu lembro No nosso grupo Pessoas que iam Participavam Iam embora E a gente nem notava Entravam e saiam Numa célula não Então se faltar alguém Você vai sentir falta Daquela pessoa Você vai ligar Olha, você não veio Você está com um problema Você precisa de alguma coisa Sentimos a sua falta Tem gente que falta na célula Até por uma carência Para ver se vão sentir A falta dela Mas a célula traz Esse acompanhamento Essa coisa mais íntima Que o grupo de oração Não dá E trazendo isso daí A célula traz Essa visão de igreja Então a entrada A porta de entrada É o grupo de oração Mas ele não Não fica só no grupo de oração Ele é o começo Aí ele dá mais um passo Ele vem Para a célula Onde ele vai ter Essa vivência de igreja Onde ele vai ter A célula tem uma série De retiros de formação Eu tive A alegria de poder Fundar e coordenar A escola de formação Lá na paróquia Por muitos anos E a gente forma Todas as pessoas Que entram na célula Elas passam Durante um ano Por uma série de retiros Um retiro querigmático Para promover Esse encontro pessoal Com Jesus Cristo Vivo e ressuscitado Depois a gente tem Um retiro de aprofundamento Onde a gente já fala Um pouco mais Sobre a igreja Sobre dons Sobre os carismas Sobre liturgia Sobre dízimo A gente fala tudo isso E depois a gente vai falar Sobre a missão Do batizado Então é uma sequência A pessoa encontra com Cristo Ela faz um segundo retiro Onde ela é convidada A aderir a esse Cristo Que ela conheceu Que ela experimentou Depois ela é Apresentada A missão Do cristão Batizado Ide e evangelizar O evangelho E evangelizar Todas as pessoas E depois No último encontro Que é o encontro Onde ela é enviada A missão Onde ela é Depois desse quarto encontro Ele já estaria Preparado Para se tornar Um líder de célula Passar por uma multiplicação E assumir uma nova célula Então realmente A célula complementa Esse trabalho Como uma continuidade Da obra que o Espírito Santo Está fazendo Da renovação Da sua igreja Me chama a atenção Aqui nesse livro Do padre Luiz Fernando Nesse livro Células Uma estratégia De evangelização Isso Essa estratégia É muito interessante Esse livro É da editora É palavra e prece É de São José É de editora ou não? Não É de São Paulo Evidentemente Vocês devem ter o livro Lá na Nós temos na paróquia Ainda alguns exemplos Na paróquia Eu penso que quem quiser Conhecer esse trabalho Mais de perto É ler esse livro Porque aqui o homem Que teve a ideia De trazer para São José E já trabalhou Há mais de 12 anos O padre Luiz Fernando Ele detalha aqui Um livro pequeno Mas ele detalha Exatamente o que é Célula Como funciona Aí você pode Antes de qualquer coisa Entender Agora Luiz Fernando Uma outra pergunta Que eu queria colocar Depois daqui no terceiro bloco A gente vai mostrar Uma série de imagens Fotos Inclusive as revistas Tem revista em inglês Revista em italiano Revista em português O trabalho é gigantesco Mas eu queria colocar o seguinte Uma das dificuldades Que as paróquias têm É ter gente Para trabalhar na pastoral Você vê muita gente No grupo de oração Nos encontros Fazem conta Com 20 mil pessoas Os estádios Às vezes com 50 mil Mas chega na hora De ter alguém Para trabalhar Num curso de batismo Curso de crismo Catequese de criança Catequese de adulto Aí o paro Corre sua camisa Para achar As células Facilitam isso? As células Facilitam E muito Hoje A nossa A nossa paróquia Vejo outras paróquias Em célula No Brasil Elas têm Inúmeras pastorais O pessoal O Padre Luiz Fernando Fala assim Vem para cá Se não tiver alguma coisa Que você queira fazer A gente cria Para que você Possa Eu sou testemunho Disso Eu conheço Um pouco da paróquia Do Padre Luiz Fernando Ele me convida De vez em quando Para ir lá Fazer palestras Até para as empresas Até encontros De empresários Ele faz Uma coisa maravilhosa Evangelizar empresários Realmente A gente sente Que ali A pastoral funciona Mas funciona Porque a célula Ela vem dar Essa base Então a pessoa Que muitas vezes Não vai à igreja Não é evangelizada Ou Foi para a igreja Quando era criança E depois se afastou A pessoa Ela é convidada Para participar De uma célula Ela não é convidada Para ir à igreja Porque como Que uma célula Cresce? Ela cresce através De um método De evangelização Que a gente chama De oikos O que é oikos? É o local De evangelização É uma palavra grega Que significa Local de evangelização Ou casa Casa Daí vem Economia Oikos De economia Então O método De evangelização Oikos Diz o seguinte Onde eu estiver O meu trabalho A minha casa A minha escola Onde eu estiver Ali é o meu lugar De evangelizar Então eu vejo No meu trabalho Uma pessoa Eu falo Olha eu vou convidá-lo Se eu for falar Para essa pessoa Vamos na missa Eu falo Ah rapaz Eu tive uma experiência Com um padre Uma vez Eu não vou na missa Não Eu não gosto E tal Demora Mas se você fala assim Vamos lá em casa Numa reunião Você e a sua esposa Eu tenho um grupo Lá uma célula De casais Vamos lá em casa Conhecer Eu não estou convidando Para ir na igreja Eu estou convidando Para ir na minha casa Então Então é mais fácil Você trazer essa pessoa Aí depois da casa Vai para a igreja Depois da casa Vai para a igreja Mas ali naquela reunião Na casa Ele experimenta Essa vivência Fraterna Dos irmãos Essa experiência Lá dos atos Dos apóstolos Então ele experimenta Ali aquela convivência E aí ele fala assim Poxa até que Esse cara é legal Porque as vezes a pessoa Principalmente os cristãos afastados É uma ideia distorcida Do cristão Do católico Acha que é alienado E aí ele vai na minha casa Por exemplo Ou vai nas outras células E vê que é uma pessoa Que frequenta a igreja Mas é um profissional Que também atua no mundo É um pai de família Uma pessoa normal como ele Então ele se ambienta Ali naquele grupo E aí dali você convida Olha Hoje A nossa célula Vai ter um evento Lá na igreja Que ocasionalmente A gente faz Um encontro Com todas as células Na igreja Geralmente as segundas-feiras Padre Luiz Fernando Reúne todas as células Na igreja Que a gente chama de grande célula Aí a gente fala Olha Hoje a nossa célula Não vai ser aqui em casa Vai ser lá na igreja Mas aí ele já está ali Mas a outra Ah vou lá Então Aí ele vai Numa grande célula Não foi numa missa Ele vai numa grande célula Aí ele gosta Ele conhece o padre Depois ele vai fazer um encontro Depois O ir à missa Ou ir para a igreja Acaba sendo uma coisa natural Porque as pessoas Com quem ele convive vão Ali Ah então vamos na missa Depois a gente marca Alguma coisa depois da missa Leva seus filhos e tal Então Começa numa reunião na casa E vai para a igreja Mas o que é mais interessante É que esse Essa experiência Do pequeno grupo na casa Quando ele faz um retiro Por exemplo O primeiro retiro Que é um retiro querigmático Que ele tem aquela experiência Do encontro com Cristo Isso muda a pessoa Essa mudança Esse encontro com Cristo Ele move a pessoa A querer fazer algo mais Então ele não Agora Ele encontrou com Jesus Aquela moção Eu quero fazer alguma coisa diferente Então ele vai para uma pastoral Ele vai Mas ele não vai na igreja Para participar da pastoral É uma consequência Ô Fernando Eu tenho que fazer umas perguntas Assim Porque eu vejo tudo A minha preocupação É ver O fruto Para a igreja Para a evangelização Eu sinto que isso Realmente depende muito Do pároco Pode ser que algum pároco Que esteja nos assistindo Assim Mas eu vou criar esse negócio Vai ser um negócio Para dar trabalho Para mim E eu já não tenho tempo O pároco Não tem tempo mesmo Eu pergunto A célula facilita A vida do pároco Ou complica um pouco mais Professor Eu vou falar uma coisa aqui Que muitos párocos Vão se interessar A respeito do dízimo O senhor falava aqui A necessidade da manutenção Do sistema Canção Nova Né Porque a gente tem as obras De evangelização E isso custa Uma paróquia também Tem as suas despesas E a gente sabe Como é Muitas vezes Penoso Para um pároco Manter A sua paróquia Então ele O dízimo não é suficiente Ele faz campanhas Ele faz eventos Faz festas E tal Para conseguir Pagar as contas Né E Eu digo para o senhor Como um fruto Do nosso trabalho De evangelização Hoje A paróquia Espírito Santo O senhor já esteve lá Já viu a nossa estrutura Nosso auditório Excelente Ar condicionado Cadeiras e tudo mais Excelente A paróquia Espírito Santo Vive exclusivamente do dízimo A gente não faz Uma campanha A gente não faz Festa Não faz Baile Não faz Rifa É proibido O padre Luiz Fernando Chegou lá e falou assim Não tem mais isso Hoje A igreja vai viver A partir de hoje A nossa paróquia vai viver do dízimo Por que deu certo? Porque as pessoas Vêm para a célula Começam ali Se você falar para a pessoa Ah Vai pagar o dízimo Não A gente já começou a cobrar Né Não, não é isso Ela A partir da célula Ela começa a interar A interagir Com as pessoas E ela começa a se sentir Parte Porque a célula É um pequeno Participante Exato Então a célula É uma pequena fração De um corpo Maior Que é a igreja E quando ele se sente Parte desse corpo Porque ele Ele está ali As pessoas sentem falta dele E ali ele interage E ele vê que Que o trabalho dele É reconhecido Que ele pode fazer mais Ele se sente parte Daquela estrutura menor Que faz parte De uma estrutura maior Que é o corpo Por isso que chama célula E aí Quando ele sente Que ele é parte Ele se sente Na obrigação Eu diria até De ajudar a manter Esse trabalho Então as pessoas Hoje nós temos Eu não vou falar aqui O número De dizimistas Mas eu digo Para vocês Que é algo em torno De 10 mil dizimistas Na paróquia Na nossa palavra Espírito Santo Cadastrados Fruto Fruto de todo esse trabalho Eu não vou dizer Que é somente das células Mas fruto de todo o trabalho Que o Padre Luiz Fernando faz Mas a gente Acaba encorajando as pessoas Os líderes Os membros de células A partilharem do seu dizim E a gente fala assim Não é para pagar o dizim Porque o dizim não é um imposto O dizim é você devolvendo Para o Senhor Aquilo que o Senhor te deu Então assim Eu não estou dando 10% para Deus Eu estou retendo 90% Daquilo que Ele me deu Para os outros 10% Eu estou devolvendo Ao contrário Exato Então a nossa paróquia Hoje ela tem uma experiência Muito grande Muito forte com o dizim Então muitos paróquios Às vezes E eu visito muitas paróquias Com esse trabalho De consultoria das células E às vezes eu chego Na paróquia lá Recentemente tive Numa paróquia Tinha uma plaquinha lá Uma paróquia grande Bem estruturada Chegamos a 230 dizimistas Todos felizes E eu falei Puxa vida Podia ser um número Bem maior Então paróquios Você não vai implantar A célula Só por causa do dizim Mas eu estou dizendo Que é um fruto Quando a pessoa Sente a pertença Eu pertenço a esse grupo Se eu pertenço a esse grupo Eu ajudo a manter Esse grupo também Beleza Fernando Vamos fazer mais um intervalo E depois do intervalo Vamos mostrar aqui Algumas fotos Algumas coisas Que ilustram também Tem esse trabalho Esse trabalho muito bonito Espere aí Mais um instantinho Nós já voltaremos Muito bem Estamos no nosso programa Escola da Fé Conversando hoje com O Fernando Que é consultor de células De evangelização Em São José dos Campos Se você ligou a televisão agora Ligou na TV Canção Nova agora Pode estar perguntando O que é esse negócio de células Células são grupos De 12 pessoas Estruturadas em rede Numa paróquia Células de evangelização Materiais onde você pode Conhecer isso Profundamente É um livro Do padre Luiz Fernando Que é o paroco De ali Da paróquia Do Espírito Santo Em São José dos Campos Que é praticamente O mentor Idealizador Desse trabalho Em São José Com mais de 350 células Células É uma estratégia De evangelização E eles tem lá Em São José dos Campos Na paróquia Do Espírito Santo O livro A venda Também tem No site Do movimento Que é o site www.catolicosemcelulas.com.br Eles tem esse material No site Muito bom Que é exatamente isso O que são células Esse material Todo esse conteúdo Está no site Certo? Isso O senhor pode acessar E tomar conhecimento Com detalhes Do que é isso daqui Eu estou colocando Essas coisas Porque certamente Alguém que está Nos acompanhando Pode estar interessado E queira Entrar em contato Agora O Fernando Coloca mais aí O que você acha Importante Para o entendimento De todo esse trabalho Você estava falando No intervalo Então Muitas pessoas Perguntam Mas como Como que eu começo Um trabalho de células Na paróquia Isso é um trabalho Desbravador É um trabalho Que precisa Ter coragem Porque como O professor Felipe Falou Dá trabalho E o paroco Tem que estar engajado E as pessoas Então perguntam Como que eu começo Primeira coisa Entra no site Tem bastante material Lá Tem documentos Dá uma Navegada no site Lá tem o endereço Tem o telefone Tem um e-mail Fale conosco Lá um e-mail Tem também o telefone Pode ligar lá Na secretaria Da agência Católicos em Células Vai falar lá Com a Gabi Vai falar Gabi eu quero Conhecer na minha paróquia E a Gabi vai indicar Dependendo da região Do Brasil Onde você estiver Ela vai indicar Um consultor Para entrar em contato Com você Quer dizer que pode Se qualquer região Do Brasil Qualquer região Do Brasil Hoje nós Temos pessoas Consultores Minas Gerais Campo Grande No sul Ali na região Do Paraná Londrina Temos aqui em São Paulo Botucatu Então tem uma Quantidade Grande aí De pessoas Que Estão preparadas Estão já Recapacitadas Para dar Esse suporte Qual é o primeiro passo Quando uma pessoa Fala Eu quero começar Então gostei Viu o material do site E eu quero Saber um pouco mais A gente marca Uma jornada O que é jornada? A gente pede Para o paroco Reunir Todas as pessoas Da paróquia Que ele entende Que seriam interessantes Saber um pouco A respeito disso Geralmente o CPP A liderança Da paróquia Que a gente faz Uma jornada É um final de semana São dois dias Em que a gente Vai apresentar O conteúdo Dessa apostila Dizendo Explicando O que são as células Por que das células O embasamento A fundamentação bíblica Onde que é Por que isso As células Os pequenos grupos Na bíblia Os documentos Da igreja Então a gente vai Dar ali Um banho De célula Ali naquela paróquia De modo que eles entendam Depois dessa jornada A gente Dá um período Para que a paróquia Que o paroco Junto com a sua liderança Reflita a respeito Desse assunto Se eles decidirem Realmente implantar As células Eles vão começar A fazer O que nós chamamos De ano da transição Porque você não começa Um trabalho desse Numa paróquia Da noite para o dia Você não vira um botão E fala Olha a partir da semana Que vem Nossa paróquia É uma paróquia Em células Por que? Porque esse trabalho Ele exige uma mudança De mentalidade Exige uma quebra De paradigmas Quando nós começamos Lá na paróquia Espírito Santo As pessoas diziam assim O padre Luiz Fernando Vai acabar Com as pastorais O padre Luiz Fernando Vai fechar Os grupos de oração Porque agora Só vai ter célula Então muita gente Muitas pessoas de frente Não abraçaram Esse trabalho de cara Porque eles falam assim Olha vai acabar Com o pastoral Agora é só esse negócio De célula Só esse negócio de grupo E vai acabar Porque Há uma necessidade De quebra De paradigma Hoje a igreja Ela está muito cristalizada Dentro de um modelo Um modelo de pastorais Um modelo de liderança De coordenação É uma forma Que está assim Muito clara Muito viva Muito forte Engessada Engessada Essa é a palavra Então você precisa quebrar Para que a pessoa Se abra Para falar O que tem além disso Ser igreja É só isso Não Ser igreja É muito mais Do que isso Ser igreja É muito mais Do que uma pastoral É muito mais Do que um grupo De oração Então é preciso Um ano inteiro Para promover Essa mudança Então se o paroco Com o seu grupo Chega à conclusão De que vai fazer Essa transição Nós marcamos Então Uma sequência De quatro encontros Ao longo de doze meses E esses quatro encontros Então nós vamos Gradativamente Apresentando O trabalho De células Explicando Como faz Como que não faz Até chegar No último encontro Onde a gente Prepara aquele grupo Para formar As primeiras células Da paróquia E a partir desse Quarto encontro Então eles são enviados As células saem Começam a se encontrar E o trabalho Começa a acontecer Então Tudo isso daí Tem um tempo Às vezes as pessoas Vêm assim Muito ansiosas Ah, mas eu quero Começar amanhã Não É um trabalho estruturado É um trabalho De base Que precisa ser bem feito Nós tivemos Eu tive a experiência De fazer essa Transição Lá em Londrina Recentemente Paróquia Lá do Padre Padre Limeira Na diocese De Londrina E hoje Eles fizemos Toda a transição Agora eles estão Com as primeiras células É muito legal A gente poder ver O trabalho Que eles vão realizando E aí depois Quando eles começam A célula Eles chamam a gente Também para dar orientação Não é abandonado Não Pode contar Com a agência Suprindo material Orientando E tudo mais Então aproveito também Para mandar um abraço O pessoal da paróquia Nossa Senhora de Lourdes Lá em Londrina Está começando Esse trabalho aí Mas tem Todo esse processo De transição Que é muito bem estruturado Tem material Tem apostila Entre um encontro e outro Tem algumas tarefas Que eles precisam fazer Estudar Se organizar Para isso Então se alguém quiser Ah eu quero conhecer Um pouco mais Entra no site Procura saber lá Fala com Manda um e-mail Liga lá Que um consultor Vai entrar em contato Com a sua paróquia E vai marcar um Primeiro Um bate-papo Com o paróquio E a partir daí Quem sabe Uma jornada E aí Por aí vai O Fernando Vamos mostrar Algumas cenas O movimento foi reconhecido Pelo Vaticano Tem reconhecimento pontifício No ano de 2015 E vocês aqui Eu estive vendo aqui Na revista Todo esse povo aqui Se preparou Para ir a Roma A Roma Inclusive aqui Nós estamos aqui Segurando a bandeira do Brasil O padre Luiz Fernando Passa então aí Algumas imagens E o Fernando Vai explicando O que você achar De mais importante Bom Então nós temos ali Primeiro a nossa paróquia Paróquia Espírito Santo Localizada no Jardim Satélite Na diocese de São José dos Campos Aí Essa foto que o professor Felipe mostrou Onde foi a nossa grande célula Que antecedeu O encontro com O Papa Francisco Lá no Vaticano Então ali estão Todas as redes Vocês vão notar ali Que tem amarelinho Azulzinho Cor de abóbora Tem várias cores Porque cada rede É de uma cor Então as pessoas vão com a camiseta Da sua história Lá em cima Tem um verdinho claro Lá Que são A rede juvenil Depois tem o preto Então cada rede Identificada por uma cor Aí está todo o pessoal de células Aí Nosso paroco Padre Luiz Fernando Ontem Celebrou 25 anos De sacerdócio Então Ele foi o precursor Aí foi o Teve a coragem De levantar Essa bandeira de células Há 14 anos atrás E levar adiante Bom Aí tem uma imagem Como eu disse A gente tem os encontros De formação A gente tem uma escola De liderança Que provê A formação Para os líderes Essa foto é de um Dos nossos encontros Na casa de retiros Betsaida Lá em São José dos Campos Ali é o encerramento Então todo aquele povo ali São líderes Em potencial São membros de células Que fizeram o encontro Nós temos São séries De encontros São quatro encontros Então temos algumas séries No ano E aí a gente vai preparando Os líderes Preparando os membros Para se tornarem líderes A célula Não se resume Só a reunião semanal O pessoal faz eventos Então a rede de casais Promove eventos Promove seminário de vida Para casais Promove grupos Então cada rede Vai fazendo eventos De acordo com a sua realidade Então os casais A rede juvenil Faz seus encontros Para jovens E nessa foto aí A gente tem Ali o Dom Pide O César E a esposa dele A Carol No encontro No congresso internacional De células Que aconteceu lá em Milão A gente tem essa estrutura Esse organismo internacional E a gente sempre Tem alguém do Brasil Lá Participando Representando O Brasil Esse material aí Essa foto É o material da transição Então como eu disse São quatro encontros Cada encontro Tem uma Uma apostila específica Tem um material específico Para conduzir esse encontro Ok Fernando Quais são as dificuldades Maiores Para conduzir Esse trabalho todo Nas células Ou na rede De modo geral O que é o mais difícil De ser resolvido Começa Por essa disponibilidade Do pároco O pároco tem que querer Porque dá trabalho Dá trabalho Ele tem que realmente Se dedicar Gastar um tempo Investir Um tempo nisso E depois Tem essa dificuldade De comprometer As pessoas E são pessoas Se relacionando Então às vezes Tem um que Mais expansivo Tem outro que é mais tímido E tudo isso É uma família Uma célula Ela acaba se tornando Uma família Então tem que entender As necessidades De cada um Atender Essas necessidades Também Entender as deficiências Então imagina hoje Na nossa paróquia 300, 350 células Uma célula Como eu disse Pode ter 12 pessoas Obviamente que nem todas Hoje estão completas Porque a célula Nasce com 6 pessoas E vai aumentando Então vamos pegar Uma média Que cada célula Tenha 10 pessoas 350 células São 3.500 pessoas Hoje em células Uma quantidade muito grande De pessoas Para serem cuidadas Então há necessidade De ter uma estrutura Por trás Coordenador de rede Supervisor A nossa rede de casais Hoje ela tem Uma estrutura Que tem um coordenador Tem alguns distritos Já que foram criados Porque são muitas células São muitas pessoas Então esse trabalho todo Ele tem que ser muito bem cuidado Pelo paroco Junto com a liderança Com a coordenação Do movimento Do trabalho ali Então a dificuldade É isso daí É manter Essa visão Não perder essa visão Da célula Desse pequeno grupo Desse retorno Às origens Não perder isso Senão vira um grupo de reza O que é um grupo de reza Aquelas pessoas que vão lá Fazem aquela célula Fazem a oração E vão embora Não A célula tem que Extrapolar esse limite Da reunião na casa A reunião na casa É uma parte Mas esse encontro Tem que gerar Uma intimidade Gerar um vínculo Ali que extrapola O Fernando Quer dizer que uma pessoa Ela participa da célula E ao mesmo tempo Ela pode participar E deve participar De uma pastoral Por exemplo Trabalha lá No encontro de casais Que é muito bem organizado Em São José dos Cantos Ali na pastoral de São Dimas Ali no Espírito Santo Que já tem participado Muitas vezes E ao mesmo tempo A pessoa participa De uma célula É isso? Pode participar Não é um trabalho Concorrente Vamos dizer assim Mas é um trabalho Que se complementam Na verdade Porque a célula É muito mais vivencial Não é algo Para você fazer Mas é algo Para você ser É o ser Igreja Vivendo ali Então você vai se alimentar Da palavra Você vai partilhar Você vai ter Essa experiência Com os irmãos Já a pastoral É algo para você Trabalhar mesmo Para você arregaçar As mangas Colocar a mão na massa Então ele pode participar De uma célula Lá na Palácia do Espírito Santo Tem muita gente Das pastorais Que participam de células A gente nota assim Que as pastorais Foram fortalecidas Pelas células Porque as pessoas Vêm para a célula Afastadas da igreja Vêm para a célula Experimentam Sente-se Parte daquele corpo E aí ela fala Agora eu quero mais A gente tem até Uma experiência Que a gente faz lá Um trabalho Que é o teste de dons Então a gente aplica Um teste de dons Para saber quais os dons Que essa pessoa tem E de acordo com esse dom A gente encaminha Olha, então você pode Trabalhar nessa pastoral Você pode trabalhar Nesse movimento Você pode ajudar Aqui ou ali Então acaba fortalecendo As pastorais Nesse sentido Que ela vem Trazendo recursos Trazendo pessoas E oferecendo essas pessoas Para as pastorais Em movimentos Beleza Eu quero até Sabe O Fernando Deixar aqui um convite Para o padre Luiz Fernando Um dia vir aqui Ao nosso programa Eu sei que ele é Muito ocupado Mas realmente Não só para a gente Conversar de célula Mas para conversar Sobre tudo aquilo Que acontece ali Na paróquia dele Que realmente É muita coisa interessante Bom, agora eu quero Convidar a vir aqui A Daniela Que é a esposa Do Fernando Porque também é importante A gente ver o aspecto Familiar nisso Daniela, muito prazer Já nos cumprimentamos aí Vamos ficar mesmo De pé um pouco Já estamos no final Do programa Daniela, eu queria Que você colocasse Você assistiu o programa Até agora Evidentemente Muita coisa ainda Precisa ser falada Precisa ser explicada Primeiro eu queria Te dar essa oportunidade De colocar o que você De tudo que você ouviu aí Que realmente Falta colocar Olha, eu Realmente assim Tenho só que agradecer A Deus Por essa oportunidade E a oportunidade De deixar Deus Trabalhar em nós Acho que o grande O grande Sinal A grande oportunidade Que a célula nos dá É deixar que Deus Trabalhe em nós Então eu e Fernando Nós somos Instrumentos de Deus Assim como tantos irmãos Tantos que estamos Acompanhando em casa Também são instrumentos De Deus No seu reino No trabalho E nós estamos A serviço dele E as células É essa porta Que o Senhor nos chamou Para fazer Toda essa evangelização Daniela, agora em termos De família Vocês tem dois filhos Dois estão ali Cada um Tirando fotografias ali E eles estão com a camiseta Discípulos Para Amar Evangelizar Evangelizar Essa camiseta É da comunidade De vocês Da comunidade Discipular Discipular Tá aí Como é que é então também A questão da família Na célula Vocês devem trabalhar muito Como é que fica a assistência Às crianças Escola E coisa mais Então Dentro da nossa célula De evangelização Nós temos Nós abrimos a nossa casa Para outras famílias Que também tem filhos Que também levam seus filhos Para participar Junto conosco Na nossa célula Só que num momento Num outro ambiente da casa E eles são evangelizados lá também Participam também O mesmo Cuidado Carinho Atenção E lá Aos poucos Eles vão entrando em contato Com Deus Além da catequese Que já tem Já participam Mas eles vão fazendo Toda essa caminhada Junto conosco Na célula Num ambiente próprio Na linguagem deles Tudo apropriado Mas assim É uma oportunidade De a família Porque às vezes Numa pastoral A gente não consegue Levar a criança Todo o tempo Porque o assunto Às vezes não é tão interessante Mas dentro De uma célula De evangelização Dentro da nossa casa Nós conseguimos também Trabalhar toda a família Na verdade Entendo O Fernando Passa O Fernando já tem microfone ali O Fernando Não é muito fácil Mexer com gente Não O ser humano É o ser mais complicado De todos Que existe São Francisco dizia Quanto mais eu conheço os homens Mais eu amo os animais Porque o ser humano Claro Nós temos liberdade Livre-arbítrio Inteligência Vontade Consciência Que os animais Não é por isso Que nós somos belos Mas isso cria Uma dificuldade Relacionamento E etc Como é que é isso Nesse trabalho Faz parte Há muito atrito Há uma dinâmica Para resolver isso Para enfrentar Porque isso acontece mesmo Acontece sim E até a gente brinca Às vezes as pessoas Saem da célula Para algum problema Ou falam mal E tem uma frase Do Sandro Que eu acho interessante Que ele fala assim Meu irmão Se você encontrar Uma célula Que seja perfeita Não entre nela Porque você vai estragá-la É bem o caminho Porque todos nós Temos as nossas Características As nossas carências E mais Eu vejo a célula Eu gosto de fazer Uma analogia Com o porco espinho O porco espinho A gente sabe Ele é espinhudo Mas chega na Quando ele está lá No mato No seu habitat natural E aquela noite fria A única maneira De ele sobreviver A uma noite fria É juntar todos eles Num pequeno grupo Assim E para que um Vá passando calor Para o outro E aquele que está no meio Ele sai Vai para fora Aquele que está em fora Então durante a noite Eles ficam se revezando ali Para que um vá Esquentando o outro Só que eles têm os espinhos Então no final De uma noite de inverno Eles sobrevivem ao frio Mas eles estão Bastante espetados Machucados Mas se eles não estiverem unidos Eles não sobrevivem Eles morrem de frio Então assim Nós seres humanos Temos muitos espinhos E nós nos espetamos Uns aos outros Mas não é por isso Que eu vou escolher Viver sozinho Porque eu não vou Conseguir viver Eu não vou conseguir sobreviver Ao mundo Então a gente tem que Se juntar nas células Entender Às vezes A espetada Que você leva de um Você também acaba Fazendo o outro Mas entender isso Num ambiente fraternal Conforme o relacionamento Vai se aprofundando A gente começa a ser Mais tolerante Com isso também Então a célula faz isso É uma maneira de você Exercitar o perdão Ali no dia a dia Não é É uma pregação Que você ouve E não coloca em prática Exercitar a paciência Então você exercita a paciência A caridade A caridade A fraternidade Você começa a entrar Na escola da fraternidade De fato Bom Em tudo isso Eu lembro o seguinte Para a gente fazer Um fecho Nesse programa No ano 2000 O Papa João Paulo II Lançou Aquele programa Da nova evangelização Porque o Papa disse Nova por quê? Porque a maneira Que a evangelização Vinha sendo feita Meio que envelheceu Você vai comprar Um sapato novo É porque o outro Seu já está velho Não que o conteúdo Esteja velho Mas a maneira De colocar E ele pediu Uma nova evangelização Com três características Novo ardor Fogo do Espírito Santo Novos métodos E uma nova expressão Eu vejo aí Tanto nos grupos de oração Nas comunidades de vida E como nas células Eu vejo exatamente Isso acontecendo E que Deus realmente Faça com que tudo isso Possa acontecer Bom Chegamos ao final do programa Na televisão A gente precisa cumprir O horário Com uma certa exigência Eu quero pedir Aos sacerdotes Que estão nas casas Eu sempre peço No final do programa Que nos dê a bênção E que essa bênção Espalhe por esse Brasil Hoje Exatamente Quem sabe Abrindo para muitas paróquias Essa iniciativa Que hoje vocês explicaram aqui Segundo o desejo Do Espírito Santo Ok? A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra Abençoe-nos O Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Muito obrigado Daniela Muito obrigado Fernando Deus lhe pague mesmo Vocês terem vindo São José dos Campos Aqui Voltem para casa com Deus E olha Deixe o convite Para o Padre Luiz Fernando Um dia vir Quem sabe com vocês Aqui fazer Um programa Não só sobre esse assunto Mas todos os outros Assuntos também Com certeza Muito obrigado E a vocês todos Que vieram Vocês de casa Nós somos muito obrigados Também por ter acompanhado O programa Até aqui Cançãonovaplay.com Assine já